Vou cantar no canturinho primeiro As coisas lá da minha modernagem O que me fizeram é rante e violeiro Eu falo sério e não é baleagem Pra você que agora está me ouvindo Júri até pelo santo menino Virgem Maria, que ouve o que eu digo Se for mentira, me manda um castigo Ah, pois, preocupado e violeiro Só há três coisas nesse mundo vão Amor, furia, viola, nunca dinheiro Viola, furia, amor, dinheiro não Cantador de trovas e martelo De gabinete ligeiro e moirão Ai, cantador, já corri o mundo inteiro Já entreguei nas portas do castelo O rei que se chamava João Pode acreditar, meus companheiros Dispôde de ter cantado o dia inteiro O reivindice fica E eu disse não Ah, pois, preocupado e violeiro Só há três coisas nesse mundo vão Amor, furia, viola, nunca dinheiro Viola, furia, amor, dinheiro não Se eu tivesse de viver, obrigado Um dia antes desse dia eu morro Deus fez os homens, me juntou com o fogo Já havia escrito no livro sagrado Que a vida nessa terra é uma passagem Cada um leva um fardo pesado É um ensinamento que tem na modernagem Eu trago bem dentro do coração guardado Ah, pois, preocupado e violeiro Só há três coisas nesse mundo vão Amor, furia, viola, nunca dinheiro Viola, furia, amor, dinheiro não Tive muita dor de não ter nada Pensando que esse mundo é tudo ter Mas só dispôs de pena pela estrada Beleza na pobreza que vive Viver na procissão louvado seja O mal a som das casas abandonadas Coro de cego nas portas das igrejas E o erro da solidão nas estradas Ah, pois, preocupado e violeiro Só há três coisas nesse mundo vão Amor, furia, viola, nunca dinheiro Viola, furia, amor, dinheiro não Pispiando tudo do começo Eu vou mostrar como faz o pachola Que enforca o pescoço da viola Revira toda a moda pelo avesso E sem arreparar-se a noite ou dia Vai longe e cantar o bem da alforria Sem um tostão na cuia o cantador Canta em ter morrer o bem do amor Canta, após, progando e violeiro Só há três coisas nesse mundo vão Amor, furia, viola, nunca dinheiro Viola, furia, amor, dinheiro não Viola, furia, amor, dinheiro não Viola, furia, amor, dinheiro não Viola, furia, amor, dinheiro não